Como é que nasceu o Tanuki? Essa é a história de ah, vamos abrir um restaurante. Foi o pai, o filho, o Kodi mesmo? Não, foi o Kodi mesmo. É que quando eu vim, quando eu voltei do Japão, eu fui trabalhar com meu primo em Sorocaba, né? Tá, restaurante japonês. Restaurante japonês. Aí na hora que eu peguei na faca, sabe quando você... Japão, é isso que eu... É isso que eu quero fazer. E essa história com a Sakura, com os moldes da Sakura, os produtos da Sakura? Com você, desde sempre, Sakura, viu? Ah, é? Ah, então quando vocês abriam, vocês já pegaram a parcela com a empresa Sakura? Modishoyo? Tudo. Os produtos Missou? 100%. Ah, que bacana. Estamos aí até hoje. Sakura é um produto nacional, né? Sim. Um produto nacional que não fica atrás do que vem de fora, né? É um produto muito bom. O estilo do Tanuki, né? É um restaurante mais de rodízio, é tradicional? É tradicional. Tradicional. E aqui sempre tem muita variedade de peixes aqui. Ah, que bacana. Não é só aquele restaurante salmão, salmão? Não, não, não. É tradicional. É tradicional mesmo. Não, não, não. É tradicional mesmo. clifféria. Tchau! Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.